Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecoste Sem fim, enche de novo Só o som dos adoradores Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecoste Sim, enche de novo Eu navegarei No oceano do Espírito Eu me adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me cumpri em Deus Sem nenhum Ou incondicional Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecoste 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 Queremos mais de Ti Muito mais e muito mais E menos de mim Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come em pentecoste E enche-me de novo Aplausos 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 Aplausos